TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, hoje irei falar do café. Recentemente saiu um novo parecer da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer que não existem provas conclusivas de que beber café em si provoque câncer. Revertendo a análise anterior, no entanto, a Organização Mundial da Saúde que havia classificado o café como possivelmente carcinogênico vai alertar que bebidas muito quentes provavelmente podem estimular casos de câncer. Alguns estudos que mostram que, na verdade, a bebida pode diminuir o risco do desenvolvimento de determinados tipos de doença. Ao mesmo tempo, porém, diz que evidências científicas levam a crer que ingerir qualquer bebida muito quente, perto de 65 graus ou mais, incluindo café, água, chá ou outras bebidas, provavelmente causa câncer de esôfago. Vários experimentos com ratos revelam que esses líquidos muito quentes podem levar ao desenvolvimento de tumores. O câncer de esôfago é o oitavo tipo de câncer mais comum do mundo e nós, gaúchos, devemos prestar atenção com a água do nosso chimarrão. Mas, afinal, café é bom ou ruim? Em doses entre duas xícaras e temperaturas abaixo de 65 graus, é benéfico. O problema é quando se toma mais do que isso e indivíduos que apresentam níveis altos de cortisol, que é o hormônio do estresse, desorganizando todo o metabolismo que vai desde o ganho de peso até a insônia. Então, pessoas que apresentam ansiedade, que se irritam com facilidade e não querem abrir mão do café, podem substituir pelo café descafeinado, que não tem na composição a cafeína. Uma ótima semana a todos! TV Informativo. Aqui o Vale se vê.